então vou fazer uma segunda parte para não ficar muito comprido é muito importante separar os pedaços mais moles, você separa a gordura agora os pedaços que é bem fácil de cortar igual esse, esse depois de tirar a abânia ainda vira um torresmo delicioso para a gente que dá para comer na hora agora quando tem um pouquinho mais duro separa também, extrai a abânia e depois vai vai ter um torresmo que é um pouco duro para masticar mas que pode ainda aproveitar em outros pratos, então isso eu acho que é uma ótima dica também para sua família acostumar a sua família vai amar esses torresmos, olha essa gordura bem fofa isso não é pelanca da pele isso é gordura dos rins essa é bom por isso é bom fazer separado ela é fácil identificada porque é bem branca fofa e depois de extrair ela ela fica meio durinha e como eu falei dá para usar para bolos também é ótimo fazer ainda vou passar um monte de receitas, pão de queijo, tudo se faz na abânia eu faço manteiga eu tenho receitas eu desenvolvi minhas próprias receitas para fazer a manteiga da abânia aí quando está um pouco mais duro você separa no outro prato aí a sua família irá adorar o torresmo bem molengo crocante parece com bacon só que é mais saudável do que porco e de graça no máximo dois reais o quilo que rende muito e cortar pequeno para extrair mais rápido e depois é só jogar eu vou fazer um terceiro vídeo para vocês entender como eu extrai de forma muito simples a banha disso olha essa gordura isso esse é o melhor antigamente era muito valorizado e ainda vou explicar para vocês entender uma vez para todos para poder explicar para qualquer um porque isso é muito melhor do que qualquer óleo vegetal óleo vegetal óleo de soja tudo isso nada a ver não cai não não faz isso eu não faço isso só porque o óleo virou caro eu não uso óleo nunca usei na minha vida óleo vegetal só banha é a melhor banha é bovina entenderam? bom 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 Obrigado.